Aí, tem vida mais barata que isso e tem vida mais cara também, só não tem vida mais livre. Bem-vindo à série Habib Es, e chegou a hora de você largar esse emprego de merda aí e virar nome digital. Olá pessoal rapaziada, eu sou o Mil Grau, essa aqui do meu lado é a Maikele, e a gente tá indo para Dubai encontrar o Rayan. A Rayan chegou ontem, a gente vai trombar mais uns doidos lá, quem mais vai com a gente? Tucano, tem mais piuco, piuco, sniper vai também. Tem uma galera aí, vocês vão conhecer todo mundo lá, só que agora cola com nós que a gente já tá meio atrasado e a gente vai perder o voo. Mano, a meta dessa viagem, parça, com toda a sinceridade do mundo, é não ser preso, tá ligado? Eu sou o Mil Grau, eu trabalho com o YouTube já faz oito, nove anos, trabalho também como produtor, videomaker, editor. Tá ansiosa, pra chegar em Dubai? Mega ansiosa. Primeira vez em Dubai? Primeira vez em Dubai. Como é que a gente vai arrumar álcool lá? Já começa a primeira pergunta de todas. Mas vamos dar um jeito, vamos dar. Isso que eu ia falar agora, acho que a gente tá atrasado pra caralho, é melhor a gente acelerar mano. Corre Maikele. Vai perder o voo, com certeza. Eu acho que é pra lá, ó. A gente tá muito longe, é pra lá. Chegou o apesado, comprei a fita. Mano, é o seguinte, tava a Arginal em Guizu, mano, faltou só o Uber fazer a Alice pra chegar até aqui. Menemene 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 Pura, mano, sem rir daí. Hummmmm Mas quem é o Andrei, cara, que é um tucano? Cara, eu tenho 26 anos, faço 27 anos, daqui a dois dias. E sou uma pessoa feliz, cara, que eu posso falar. Eu acho que eu tô vivendo uma vida extraordinária. Acho que Deus me fez tantos muito bons pra minha vida. O que mais quer que eu diga sobre mim? Oi, bom dia, chegamos em Frankfurt, oi Maikele, já tomamos enquadro da polícia, já falamos inglês com os caras, o cara foi interrogar o Maikele e eu falei, ela não fala inglês não, irmão, fala comigo, eu que estou acompanhando. O Sniper é um cara de 26 anos, que antes de ser Sniper foi Rafael, descobri um mercado que no Brasil ainda é muito novo, hoje um pouco mais visado, que é o mercado de gestão de tráfego e o lance do job é atrair clientes para a empresa, toda empresa precisa de propaganda, se ela vende direta ou indiretamente, então o nosso foco é em performance e todo mundo precisa disso. Uma pessoa me pegou, me puxou para o lado, começou a fazer várias perguntas, perguntando para onde eu ia, que dia eu ia voltar, onde eu ia me hospedar e eu fiquei meio sem entender nada e depois eu fui descobrir o cara era da Interpol, então o cara me interrogou ali no cantinho, foi uma experiência. A gente vai ter que esperar três horas aqui no aeroporto de Frankfurt na Alemanha, o mínimo que a gente pode fazer é tomar uma cerveja, né? É uma coisa, se eu estivesse no Brasil, com certeza eu ia querer tomar uma bala perdida agora, então já que a gente está na Alemanha, vamos beber uma cerveja, cada um com suas tradições, né? Vamos abrir aí, pai. Salve galera, sou André Piuco, tenho 25 anos, sou um senior designer, trabalho com branding, UI design também, para sites, aplicativos e sou diretor de arte. Mano, vamos trocar aqui os reais. Você vai trocar 7 reais aí? É 9. Nossa, que conversão é essa? Toca justa, né mano? O mundo nunca viu a Maikele tão vestida. Tão vestida, aproveita que não vai ser sempre. Meu nome é Maikele Mil, atualmente eu trabalho com, eu sou criadora de conteúdo sensual, eu tenho um grupo dentro do Instagram, que a gente chama de Closed Friends, e dia 12 agora, hoje, ontem fez um ano que eu trabalho com isso. Bom, quase um dia viajando, chegamos em Dubai, a partir de agora Maikele, toma cuidado que a gente pode ser muito preso. Barulho doido da porra. Chegamos em Dubai, isso aqui é o nosso hotel. Chegamos, é mais ou menos umas 11 da noite, vamos descansar, jantar, amanhã é um novo dia. Vamos acordar e vamos conhecer a cidade É mesmo? Aqui é assim? Ó rapaziada, estamos aqui tomando café Preparando pra mais um dia Aqui em Dubai A gente tá falando sobre O quão livre a gente é De tipo, algum país Entra em lockdown Por a gente trabalhar online A gente pode pular pra outro Ou por exemplo, o Brasil O bicho estourou Cara, aqui em Dubai não tem Então a gente vai ficar um pouco mais de tempo aqui em Dubai Flexibilidade geográfica Liberdade geográfica E é por isso que eu amo ser nomadigital E querendo ou não, a Maikele é nomadigital Porque ela trabalha online Não precisa Quer dizer, você precisa ter os seus brinquedos Mas você leva os seus brinquedos pros outros lugares Eu acho que Com pandemia A tendência É todo mundo virar nomadigital E ter essa flexibilidade De ir pra outro lugar Se o seu lugar Está sitiado Se está em lockdown E é o seguinte Hoje em dia Ainda tem os salários mais caros Por exemplo Na Europa pagam melhor Do que na América do Sul Só que tem muita gente A gente trabalha pra Europa Na América do Sul Entendeu? Então é um pulo só Daqui a uns 10, 20 anos Não vai ter mais diferença de salário De paridade de salário O cara que trabalha na Suíça Vai ter o mesmo site que trabalha em Moscou Então vai ganhar mais Que a gente é o próprio business Quem for vender hora Tem aí um ranking de 5, 10 anos Pra saturar E os salários ficarem iguais no mundo inteiro Porque não tem mais uma restrição Bom dia servidos Ovos com bacon Panquecas Isso aqui eu não sei o que é Vamos provar Comida local Meu nome é Saulo Eu tenho 19 anos Eu entrei na Colby com 17 Entrei como estagiário do Hayan Com o tempo fui passando Pra área mais operacional Depois pro financeiro E agora eu estou na gestão da fraternidade Do Hayan É isso aí Primeiro dia oficial em Dubai O bagulho é o seguinte Estamos numa maratona de trabalho aqui Vocês acham que a gente é só stories E só lifestyle A gente trabalha, acorda cedo Dorme pouco Mas vai ficar um negócio bom aí pra vocês Olha a feiticeira do H ali atrás de mim Como é que é a feiticeira? Como é que é a feiticeira? Qual é a música? Vamos jogar feiticeira Não era na minha época não. Sub-19 não pegou essa não, galera. Sub-19 nasceu em 2001, não lembra. Oi, eu sou o Saulo e eu nunca vi o Brasil sendo campeão. Play Station. Tive mensagem com a Play Station no meu vídeo. Caraca, achei que o nego ia esquecer essa merda. Caralho, que merda. Quando eu queria apresentar a minha equipe, minha equipe, meu time, essa galera que tá dando um rolê comigo aqui em Dubai. Primeiro é meu Sub-19. Tira a mágica aí, Sub-19. Nascido em 2001 é o Saulo. É o nosso braço direito lá na empresa. Com carinha de criancinha. Entrou como estagiário da empresa, carinha de criancinha. E tá pagando a própria passagem pra Dubai, hein. É, com o próprio dinheiro. Essa aqui é a rainha do Close Friends. É nóis. A feiticeira do H. My Kelly Muir. É tão linda, mas eu não peguei ainda. Ela não é fácil. Ela ganha mais dinheiro que todo mundo aqui. É o Tucano. Tucano por causa do nariz, ó. É o Tucano. Ele é o cara que ensina você a... Tucano, agora é coisa séria. Ele é o cara que ensina você a falar inglês em 12 semanas. Com método revolucionário de memorização. Como é que é esse método mesmo? É muito simples. Eu te ensino a memorizar as 1.200 palavras mais adidas do inglês. Pra que você consiga aprender do zero até a frente de 12 semanas. É isso aí. Ou o dinheiro de volta. E eu sou aluno dele, não no inglês. Eu aprendi o russo com ele em 8 dias, 10 dias. E esse ano foi maravilhoso pra mim na Rússia lá. Por causa dos ensinamentos do Tucaninho. Esse aqui é outro que era do Sub 25, ó. Agora já tá velho já. Tá com 26. Abudinho. É... O pessoal que quer aprender a fazer gestão de tráfego pra negócio local, rodar anúncio. É... Ele é o cara que te ensina isso aí, ó. Sniper digital. Exatamente. Não é não? É isso, né? Vender também, né? Tem que precisar vender. Ah, é verdade. O diferencial dele, ele não ensina só a apertar botão de anúncio, não. Exatamente. É... Ele ensina você a chegar na barbearia, no médico, no advogado. E vender o serviço pra ele. Olha só. Você precisa disso, disso, disso. Porque com a pandemia as pessoas pararam de andar na rua. Você precisa captar clientes online. E esse é o cara que faz isso, ó. Esse aqui é o Yudi do Bom Dia e Companhia. Eu juro que eu não sei o que ele tá fazendo aqui, tá? Uhum. Mas ele veio. Entendeu? É... O nome dele é Andrei Piuco. Ele venceu alguns leões de canes de design, de anúncios... É... Criatividade. Publicidade. E era do sub 25, mas tem 26 já, né? 25. Tem 25. Você é gay também igual Tucano? Não, não, mano. Claus Mistercina? Parei! Caralho! Ô, ó. A gente se apresenta aí. Sou o Johnny, Dubai na Rota, representando o time aqui. Tá? Prazer. Vamo que vamo. Nosso guia aqui. Tamo junto, ó. Valeu. E esse aqui é o Mil Grau. Kelvin Mil Grau. O que que você faz da vida? Não sei. Mano, eu tô aqui produzindo e dirigindo essa bagunça toda. Se ficar ruim, a culpa é minha. Se ficar boa, é culpa é do Júlio. É isso. Então, o nosso produtor, o nosso diretor... Que... Está clean. Sem usar entorpecentes. Só o álcool, porque Rayan tem muitos amigos no Dubai. É isso aí. É só o começo do fim. Vamo lá, rapaziada. Essa websérie vai antecipar a venda de um curso online digital. Só que vai antecipar também um produto nosso. Que é vir com uma fraternidade de jovens. Ah, você vê isso. Mister Sheena! Ahhhh! Aí vem o ônibus e você vai junto. Aí vem o ônibus e você vai junto. Vem aqui... E vão acabar pegando os teus serviços. Vão fazer as suas paradas de tal. Aí rapaziada. Vocês estão muito quietos, certo? O bagulho aqui é torcida, entendeu? Cadê o álcool? Vamo lá. Vamo lá. Vamo separar aí, cara. Vamo separar aí, porra. Ele não é... Filma, porra. Ah, não. Respeita o Mengão, porra. Aí, é tudo mentira. É tricinografia. Eu bati em todo mundo aqui. Eita... Eu bati em minha cabeça, cara. OMusic Eu tô dormindo, moi. Não, você tem que dormir no colo do seu namorado ali, o Yudi, ó. Põe lá contra mim, não, mano. É isso aí. Você tava com o Michaeli, velho, de novo? Ah, cara... É a última vez, eu te juro. Porra! Olha foi Granadil ali! E volta pra mim. E aí E aí Chegando aqui em diadema E aí 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 Alfa Ridge Vamos começar nosso tour hoje por aqui Vamos ir através Do Rio Creek Chegar até o Gold Souk Beleza Rapaziada, ele falou aqui, Gold Souk Vou traduzir pra vocês Gold Souk é tipo a 25 de Março A Ruro Uruguaiã dos Emirados Árabes É um lugar bem 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 mil grau mesmo assim Bem ferrado E a gente tá indo lá Não sei por que a gente vai fazer lá o Tucano Pô, mano Eu vou comprar os ouros Pra girl from Liverpool É, tá de bobeira Dubai tem o ouro mais barato do mundo É o melhor lugar do mundo comprar ouro É mesmo? Rapaziada Dubai é um dos lugares mais seguros do mundo Em relação a Porque Eles fizeram um lockdown muito forte No início E hoje, para as pessoas chegarem aqui Elas tem que estar com PCR negativo É hábito da população Não tá, tipo, muito grudada Tipo, a cidade é grande Mas a população não é tão grande Não tem tanta aglomeração Então, eu tava vendo as estatísticas com o Tucano ali É um dos países do mundo Com o menor número de casos Per capita Tipo, a cada mil habitantes Tem pouquíssimo caso em Dubai E é um dos melhores lugares do mundo Para estar hoje em dia Para morar hoje em dia Se você quer se proteger De covid E isso, cara A gente tendo Todo mundo aqui trabalhando online A gente tem essa liberdade De, tipo, porra O negócio começou a fazer lockdown no Brasil A gente vem pra cá Porque a coisa está mais controlada As noitadas estão abertas Você viu ontem A gente foi pro Púlpare e os caramba Põe na tela aí O mil grau Aí, ó Isso aqui é viver Se você quer aprender comigo Então vem Não mais digital Olha esse papo aqui que interessante Mike Kelly Ela fala Cara, eu tenho que me preparar Porque eu tenho data de validade E, cara Pouca gente que trabalha com corpo Seja mulher modelo Seja homem jogador de futebol Atleta Atleta Eles têm essa visão De que, cara A hora de ganhar dinheiro é agora Porque daqui a cinco Daqui a sete anos Vai secar E tem que fazer outra parada Se você parar pra olhar aqui Você não vê a Rainha Céus Porque nós estamos Num lado mais clássico E mais pobre Mais tradicional de Dubai Esse bairro aqui É onde moram Os imigrantes indianos Paquistaneses Filipinos Que não podem pagar Os aluguéis caros Daqueles Arranha Céus lá E aqui Esses apartamentos assim Mora, cara 10, 20 nego Dividindo Dois quartos Assim Em um banheiro só O negócio é O negócio é brabo mesmo Os paquistaneses Os Bangladestes Os indianos Aqui em Dubai Os filipinos Eles são mais ou menos Como os mexicanos Nos Estados Unidos Acabam ganhando menos E moram em lugares Em cortiços Com 10 nego Dividindo um banheiro só A gente vai pegar Esse barco aqui A gente vai pro outro lado Pra ir no mercado Na 25 de março Árabe É, porque a Mikelly Tem que comprar Os ouro dela Mikelly ganha 2 milhões por ano Ela vai gastar O dinheiro dela Né, cara Quem me dera Eu fosse gostosa Daquele jeito O que você tá falando de mim Aí, né Eu falei que você é tão linda E rica Independente E tal Você vai fazer o que Com seu dinheiro Comprar açúcar de laranja Caldo de cana Caldo de cana Não dá nada não, mano É incrível Tô limpinho agora, hein Já era Ó, você vai ver aqui Nas ruas Que a maioria A grande maioria É homem Porque É o pessoal Que trabalha em construção Pedreiro Pessoal que trabalha Nos mercados Nos portos Então É mão de obra Mais barata Mas é uma mão de obra Mais Tipo Tem que ser musculosa Porque Trabalha nesses prédios aí Levantando cimento E os caramba Entendeu Então Dubai Os Emirados Árabes É um dos países do mundo Com maior Diferença De gênero Tem muito mais homem Que mulher E é exatamente Por isso você vê Essas mulher todas De Instagram aí Que moram em Dubai Ganhando aquele dinheiro todo É por causa disso Demografia Demografia Ah, e aqui nesse bairro Cara Você vê que são poucas pessoas Que são locais Os locais Usam roupa Aquelas roupas de shake Aqui, mano Tem muito paquistanês Muito Bangladesh Muito indiano Filipinos Alguns Mas a maioria Sim do pessoal Que vem Vem do sul da Ásia Aqueles países Onde todo mundo parece Nordestino mesmo Tipo Aquela É Pele escura Tipo esse cara aqui Pele escura E cabelo liso Tá ligado Vem do sul da Ásia 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 As lojas aqui A última vez que eu vim Os caras tem um pozinho Que é tipo um viaga natural Eles falam assim Tua rola fica igual O burro de califa Viagra Viagra O Sniper fez uma observação aqui O cara mais vendedor que eu conheço Fala aí Cara Os caras aqui são muito vendedores Você tá passando Os caras já te pegam pela mão Já conversam E o mais importante Antes deles te venderem alguma coisa Eles pegam e te oferecem outra coisa Pra você poder provar Isso é uma qualidade de venda Que poucas pessoas têm e entendem Muito foda Aqui o cara tá vendendo pra você Ao mesmo tempo Ó Reciprocidade E outra coisa Eu fui comprar isso Ele foi fazer pro céu também Exatamente Aí ele me deu uma caixinha Queria me empurrar Chocolate Outro chás Deu um chocolate Aqui ó Deu um chocolate E o cara não desiste Bicho não sai daqui mano Agora você tá o verdadeiro Gangsta do gangsta Agora você puxou no fundamento mano Brasil Tá ótimo Brasil Você fala português Um pouco senhor Ele fala português Tá bom É corinthiano Flamenguista Corinthiano Palmeiras Flamengo Palmeiras não tem mundial Palmeiras não tem mundial Corinthiano Vagabundo Maloqueiro Soprador Corinthiano Maloqueiro Humil grau ali Hoje é um mil grau Bolsonaro Eu gosto de Bolsonaro Muito bom senhor Bolsonaro Mas algumas das palavras não são muito bons Então você votou por Bolsonaro? Sim, eu amo ele Muito bom Mano Eu sei Eu sei Eu sei Mito 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 E a verdade é que por mais que Dubai seja uma cidade árabe E o idioma oficial seja árabe Aqui o idioma oficial de verdade é inglês Por quê? Aqui tem gente do mundo inteiro Só 10 pessoas da população aqui é Emir A galera vem da Filipinas A galera vem da Filipinas, Índia, Bangladesh, Paquistão Então todo mundo aqui fala inglês o tempo inteiro Não importa de onde você venha E não falar inglês aqui é um puta perrengue Então se você não fala inglês, você vai estar perdido no mundo Dubai vai ser a maior capital do mundo Porque o Oriente Médio é a capital do mundo, né cara? O centro do mundo é aqui E todo mundo aqui fala inglês Se você não fala inglês hoje em dia, você está perdido no mundo Você não fala ninguém E curioso que quando você precisa o idioma sempre aparece, né? Aqui todo mundo quando vê que a gente é brasileiro Começa a falar português com a gente Então as pessoas chegam e perguntam Brasil, assim você me mata Palmeiras eu tenho mundial E começa a soltar pequenas frases Porque isso ajuda a vender Eu vou até chamar meu parceiro, o Sniper Que entende mais de que fechar negócio do que eu Vai lá Sniper É cara, e o que eu percebi também Que não só quando você falou inglês Realmente eles falam todas as línguas E o mais legal Eles fazem isso pra poder cativar o cliente E você cativando o cliente Você consegue fazer a venda Então você tem sucesso, tá ligado? A parada é a seguinte O cara chega em você Fala francês Se você não responde ele fala português Se você não responde ele fala inglês E aí o que ele faz? Ele pega e te dá um docinho Esse docinho aqui foi o que eu comi Ele vai e te entrega o docinho Bota na sua boca E depois ele começa a fazer vários upsells Pra você poder comprar Isso é uma qualidade de venda muito boa Porque você consegue cativar o cara Você consegue fazer ele vender E etc, mano Se liga, tá? Aprenda a cultura de outros lugares Por isso que eu sempre falo pra vocês Pega, dá uma analisada antes no cliente Vê o que ele tem Mina, mina a região E depois vai atrás Aí tu vai conseguir obter isso Seguinte Dubai é a cidade do mundo Mais barata pra comprar ouro Então você aí Que quer agradar a patroa Vem pra Dubai E por que é tão barato Porque a gente não paga imposto Imposto aqui é zero Beleza? E aqui vai o hack Se você voltar pro Brasil Com isso na mala Embalado pra presente Receita vai lá E compra comissão Então você tem que vir Como se fosse joia do corpo Você compra e usa a sua joia E você conseguir O melhor ouro do mundo Ao melhor preço do mundo Só aqui Nesses metros quadrados do Dubai Quando a gente casar Vou te dar um beijo Pra você colocar aqui Um gás de ouro Um gás de ouro Um gás de ouro na minha conta Bem melhor Combinou com o meu vestido? Não combinou? Não combinou muito com o vestido Eu acho que é bonito Mano, eu que sou correntiano Tô ligado O bagulho de criminalidade e tal Você não vê um policial na rua E tipo Olha o tanto de ouro Que tem aqui nessa loja Tipo Dubai é tão rígida As leis, né? Que tipo Não tem polícia Aqui é tudo tão seguro Que o bagulho fica exposto aqui E é isso E às vezes Traz até liberdade Para as pessoas Que estão em outros países Querem mais segurança São empresários, né? Aqui em Dubai Praticamente o lugar Onde todos os empresários Querem vir Onde não tem O Rael pode falar melhor Não tem Como é que fala? Imposto aqui, né? Não tem imposto Não tem imposto aqui Então tipo É seguro Não tem imposto Então é um ótimo lugar Para ter menos Tem menos E esse realmente Um cara como eu A própria Mikelli No Brasil Ela não consegue Andar sozinha na rua Porque fica muita gente Em cima E até perigoso Porque as pessoas Sabem que a gente Tem dinheiro Entendeu? Então uma das razões É Um cara rico Ele é só mais um É No meio de um bom Exatamente Então É um ótimo lugar Para você que é empresário Rico Não quer pagar imposto Vem para Dubai Brasileiro Brasil Santoro Corentina Coríntia Aí galera Tô colocando a roupa De árabe aqui Depois que eu colocar O negócio na cabeça Eu vou ficar igualzinho Árabe Porque todo mundo Confunde com árabe Eu pintei o cabelo Exatamente para ninguém Saber quem era árabe Tá ligado? Isso aqui pelado Deve ser muito confortável Amor Ficar sem cueca Tá ligado? Só com o bagulho balançando Tá ligado É ligado Escalhar no Twitter Assim Shaky Alhamdulillah Mano Alhamdulillah Posso colocar o seu colinho Aqui em cima? Tem que usar o futebol Não mano Vai ver o seu Aqui em cima Tá muito diferente? Eu não reconheci não O que você acha? Você tem? É uma colherinha E aí? Alhamdulillah Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah 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 Não, agar Sheikh Abdullah Abdullillah Bismillah Rahman Rahim No, não Only Only this Danse de árabe Salam alaikum Salam alaikum E aí rapaziada Novo patrocinador Do Corinthians E aí meu mano Da hora Corinthians Caralho É nóis mano Aí ó Tamo aqui Na 25 de março Aqui de Dubai Certo? Já comprei minha roupa Pra ficar característico Aqui, entendeu? E a partir de agora Eu só vou andar assim Em Dubai E aí Rapaziada Nós somos Os verdadeiros shakes Do Brasil Ninguém aqui Ganha menos de Cem mil reais Por mês Então a gente Tá ostentando Em Dubai Por isso que a gente Veio A gente veio Ah não O Sub-19 ganha Mas daqui a pouco Ele vai ter o dividendo Dele Esse é o Parparpume Usa o Parparpume Aqui Se você for Para o Deserro Safari E o Camel Esse Camel Smel Ele falou que Quando a gente For o safari O Camelo Vai fazer Cocô Camel Cocô Cocô Estamos aí com o look Um pouquinho diferente Do que vocês são acostumados Então ontem Então ontem Então ontem eu me vesti Com as roupas Aqui do pessoal E é incrível A cultura deles Eu acho incrível Eu tenho um respeito Enorme Mas logicamente Que não combina Comigo Eu trabalho Conceição Eu gosto De usar roupas Mais ousadas O meu forte Do meu trabalho É o exibicionismo Exibicionismo Em público Inclusive Que claro Que aqui Não sou nem louca De trabalhar Mas é o meu forte Exibicionismo Então Respeito Acho incrível Fiquei linda Com a roupa Mas não usaria E até porque é quente Eu vou falar pra vocês Que não é fácil E aí rapaziada O dia foi longo aqui Agora O Brasil está sete horas atrás São oito da manhã No Brasil Eu tenho uma mentoria Pra dar Aqui Estou com o fone Já estou esperando A pessoa no Zoom Mas é isso aí A gente se diverte De manhã E trabalha de tarde Ou se diverte de tarde Trabalha de noite Cara É liberdade isso Liberdade Entrear Porque a gente tem que Continuar trabalhando O legal é que eu posso abrir O meu laptop Em qualquer lugar Na minha mochilinha Ligar o EarPods E começar a trabalhar Ou fazer call Ou responder os e-mails Ou produzir conteúdo E é isso aí mano E é só o começo A minha descrição No Instagram É caguei em 102 países Mas eu caguei em 102 países Do mundo Mas não caguei No prédio mais alto Do mundo Temos um banheiro O que é? O que é? O que é? O que é? Obrigado.